No coração da maior cidade brasileira, um pouquinho do Japão. O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, é identificado com a comunidade nipônica no Brasil desde o início da chegada de migrantes do país asiático, no começo do século passado. Tem vários restaurantes japoneses, a cultura, um pouquinho da cultura japonesa, várias lojas, é interessante assim de ver. Assim como eles aprendem um pouco da nossa cultura, a gente também tem a oportunidade de aprender um pouco da cultura deles de fora. Por aqui são dezenas de restaurantes, lojas e comércios ligados de alguma forma ao Japão. Mas não é preciso fazer parte da comunidade japonesa para perceber que a gente convive muito com o que vem ou é feito no país asiático. Na comida, nas ruas, para o conforto, no dia a dia. Essa rede de lojas japonesas chegou ao Brasil em 2012. São japoneses, traz um pouco da cultura japonesa, mas de uma forma diferente. A gente costuma dizer até que divertida, porque tem muitas coisas, muitas novidades que ainda não tinham entrado no mercado brasileiro. A cultura e os hábitos orientais são preservados pela comunidade nipônica no Brasil. Nesse centro japonês, o carro-chefe é a dança. E uma parte específica da cultura contemporânea do Japão é apreciada por muitos brasileiros e também em todo o mundo. Os desenhos e os games. O joguinho de realidade aumentada para capturar monstrinhos pelo telefone celular conquistou gente no mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente. O aplicativo chega a mudar a rotina dos jogadores que fazem longas caminhadas na busca pelas criaturas. E ele teve origem justamente no Japão. Uma paixão que vai além das telinhas e arrasta muita gente para encontros voltados para quem é fã dos animes. Eu amo muito Pokémon. Então quando lançou Pokémon Go, para mim foi assim, o ápice foi um negócio muito bacana. No Japão, essa cultura é tão forte que até para promover os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe usou um personagem conhecido do universo virtual durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio para apresentar ao mundo a edição japonesa. A ideia também é buscar parcerias em novas áreas como infraestrutura e energias renováveis e ampliar a cooperação em campos prioritários como tecnologia e inovação. Nós temos interesse em continuar cooperando e aprofundar a cooperação com o Japão no setor de pesquisa marinha, oceânica, pesquisa espacial, prevenção de desastres naturais, biotecnologia aplicada para a agricultura e para o setor de saúde também. Um exemplo concreto dos efeitos dessa cooperação a gente tem em casa, no dia a dia. O sistema de televisão digital que está sendo implementado no Brasil é baseado no modelo japonês que passou por adaptações e é chamado de nipo-brasileiro. Ele é superior tecnicamente aos outros padrões e permite também alguns adicionais como você assistir televisão em dispositivos móveis, por exemplo, e até você usar interatividade.